Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca IDCAN, dessa vez uma questão de 2022. Pra você que ainda não sabe, nós temos uma playlist aqui no canal com diversas questões específicas de raciocínio lógico dessa banca. E se você deseja maratonar, aprender um pouco mais de como é cobrado esse assunto nessa banca, basta clicar no cartão que está aparecendo no canto superior do seu vídeo, beleza? E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo aqui no canal e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos, ok? Clica agora mesmo nesse botão inscrever-se aqui embaixo, embaixo do vídeo. O enunciado é o seguinte, ó. A partir da proposição composta, o sargento de dia deve reunir todos os recrutas logo depois do toque de alvorada e se o oficial de dia determinar uma vistoria nos alojamentos, então todos os que estiverem de serviço devem acompanhá-lo. Assim, na alternativa, com a correta simbologia por meio de conectivos lógicos. Bom, observe aí que eu já sublinhei os dois conectivos lógicos. Nós temos aqui, ó, uma conjunção que é representada aqui pelo V de cabeça pra baixo, tá? E nós temos um SI, então, que é justamente um condicional que é representado por uma seta. E, consequentemente, nós temos três, isso mesmo, três proposições simples. A primeira é o sargento de dia deve reunir todos os recrutas logo depois do toque de alvorada. Nós temos uma segunda proposição simples que diz que o oficial de dia determinar uma vistoria nos alojamentos. E nós temos a terceira, todos os que estiverem de serviço devem acompanhá-lo. Então, nós temos três proposições simples que serão representadas, melhor dizendo, simbolicamente por letras. E nós temos dois conectivos, uma conjunção e um condicional. Então, vamos buscar isso agora nas alternativas. Observe a letra A. Nós temos uma proposição simples, representada aqui pela letra A. E nós temos uma disjunção, o ou. E nós estamos buscando uma conjunção. Então, essa alternativa aqui a gente já descarta. Isso aqui é falso. Na letra B, nós temos a primeira proposição simples representada aqui pela letra A. Nós temos o símbolo aqui de uma conjunção. Isso está correto. Nós temos agora uma outra proposição simples que está representada pela letra B. Um conectivo condicional, que está correto, né? E uma outra proposição simples representada pela letra C. Pronto. Perfeito. Essa é a nossa alternativa correta. Letra B, portanto, você marca aí que é a alternativa correta. Beleza? Se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário, compartilha com os colegas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Lembre-se sempre, eu estou aqui para te ajudar.